Oi gente, estamos começando mais uma edição do programa Minuto do Trabalho. Neste espaço você tem a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre direitos trabalhistas com magistradas e magistrados da Justiça do Trabalho do Ceará. Nossos convidados de hoje aqui no estúdio da Comunicação Social do TRT do Ceará são os juízes Ney Fraga Filho, Heliúde do Santos Oliveira e Kaline Leuinter. O magistrado Mauro Elvas Falcão Carneiro responde dúvidas diretamente do Fórum Altranumes. Este é o novo programa Minuto do Trabalho. A mulher pode ganhar menos do que o homem mesmo desenvolvendo o mesmo trabalho? A empresa pode exigir no ato de admissão ou demissão o teste de gravidez? Será que o uso do celular no ambiente de trabalho pode ser proibido? Agora sobre questões financeiras, quanto tempo leva para pagamento de um precatório na Justiça? Mais um assunto. Você já ouviu falar de um projeto de lei sobre o trabalho dos motoristas de aplicativos? Pois se você quiser saber dessas e de outras situações, fique com a gente aqui no programa Minuto do Trabalho. Você pergunta e a Justiça do Trabalho responde. Neste primeiro bloco, quem está conosco é o magistrado Ney Fraga Filho, que é o juiz vinculado à 16ª Vara do Trabalho de Fortaleza. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jamila. É um prazer estar aqui colaborando com o esclarecimento de dúvidas do cidadão. O magistrado vai esclarecer dúvidas sobre tramitação de ação na Justiça do Trabalho, pagamento de precatórios e trabalho de motoristas de aplicativos. E na sequência, o juiz do trabalho, Mauro Elvas, traz as respostas de outras dúvidas da população. Bom poder responder a sua pergunta, Maria do Socorro. Certamente ela é a mesma pergunta de muitos cidadãos que buscam a justiça. Nesse sentido é importante, Maria do Socorro, que você compreenda que o processo tem dois momentos. Ele tem um momento em que o juiz vai definir o seu direito e um momento em que essa definição do seu direito vai se concretizar, vai virar o dinheiro que você tem para receber. Pelo tempo que você está relatando que o seu processo está em curso, está aberto, eu acredito que o direito já tenha sido definido, você já deve ter uma definição por parte do juiz daquilo que você efetivamente tem para receber. A questão, portanto, hoje deve estar na execução, ou seja, na transformação desse valor que você tem para receber em dinheiro. E, para tanto, é importantíssimo que você colabore com a justiça, que seu advogado traga ao processo os bens que a empresa tem, se a empresa ainda funciona, se ela já não mais funciona, que traga o nome dos sócios para que a gente possa correr atrás e transformar esse seu direito de um título, de um papel, no dinheiro que você tem para receber. Espero ter colaborado, ter esclarecido sua dúvida. Olá, tudo bem? Meu nome é Mazé e a minha dúvida é sobre precatórios. Eu tenho precatórios para receber e estou querendo saber se eu optar pela RPV, qual o tempo que vai levar para eu receber um dos dois. Essa é a minha dúvida. Senhora Mazé, excelente sua pergunta, vai nos permitir esclarecer ao cidadão em que é que consiste o precatório, em que é que consiste essa tal da RPV. O poder público, quando ele tem uma dívida reconhecida na justiça, essa dívida é paga através de uma fila, de uma ordem de pagamento. E essa ordem de pagamento é justamente essa questão que a senhora mencionou, o tal do precatório. O precatório, então, é uma determinação da justiça para que o poder público, seja a União Federal, um Estado ou um município, efetue um pagamento seguindo uma determinada cronologia, uma determinada ordem de pagamento. Os pagamentos de maior importância são feitos exatamente através dessas requisições chamadas precatórios. A justiça encaminha para o ente público a ordem e o ente público estabelece, dentro daquela ordem de pagamento, o pagamento até o exercício seguinte, até o ano seguinte. Não é tão simples eu esclarecer para a senhora o prazo de pagamento. Isso vai depender se o precatório é de um município, de que município é, se o precatório é do Estado ou se o precatório é da União, porque existem regimes próprios com prazos específicos de pagamento. A segunda dúvida da senhora diz respeito ao tal do RPV, o requisitório de pequeno valor. O que seria o RPV? Nada mais, nada menos do que também uma dívida do poder público, mas uma dívida de menor importância. Então, como essa dívida é de menor importância, ela não vai entrar na mesma fila, fila extra, que a gente chamou de precatório. Ela tem uma sistemática de pagamento distinta e ela é paga, uma vez emitida ou determinada a questão do requisitório, em 60 dias o ente público deve promover o pagamento. No que diz respeito à possibilidade da senhora abrir mão do seu precatório para receber por meio de um requisitório de pequeno valor, de um RPV, é possível sim, mas a senhora tem que estar consciente, certa, de que não vai receber o valor do precatório. Vai receber o valor limite daquele crédito de pequeno valor que vai definir-se conforme se trate de município, União ou Estado. Espero ter esclarecido a dúvida da senhora e de outros que se encontram na mesma situação. Olá, eu sou a vereadora Ana Aracapé. Gostaria de saber se os nossos motoristas de aplicativo vão se ter a carteira, direito à carteira assinada, ou vai ser apenas uma convenção coletiva e acordos? Excelente pergunta, vereadora Ana Aracapé. Tema muito atual, muito complexo. A questão dos motoristas de aplicativo, ela tem ocupado a pauta tanto da justiça quanto até dos meios políticos, a senhora bem sabe disso. Atualmente a sistemática, ela tem sido tratada de maneira pontual, caso a caso. Então os casos vêm chegando à justiça e conforme a prova produzida no processo, os juízes têm reconhecido ou não o vínculo de emprego, portanto, determinando ou não a assinatura da carteira de trabalho desse motorista. Mas tudo isso, em face inclusive da grande discussão que tem repercutido na sociedade, chegou ao Supremo Tribunal Federal e ele vai dar uma definição em breve sobre essa questão. Até lá, portanto, seguem as definições individualizadas, caso a caso, conforme o julgamento dado pela justiça e os recursos cabíveis, certo? No tocante à segunda ponderação que a senhora fez, a questão das convenções colativas e acordos colativos, hoje eles não têm um tratamento muito claro, já que essa organização por sindicatos ainda não é uma questão reconhecida, na medida que há uma enorme discussão até quanto ao próprio vínculo de emprego desses trabalhadores. É bom que se ressalte que o Poder Executivo trouxe à pauta agora um projeto de lei, projeto 12 de 2024, que pretende regulamentar exatamente a profissão desses motoristas de aplicativos. E à luz desse projeto de lei, não haverá um vínculo de emprego desses motoristas, mas lhes será assegurado uma série de direitos trabalhistas, dentre eles a representatividade por meio de sindicato, para fins de negociações coletivas, por meio de acordos ou convenções, que venham a estabelecer condições de trabalho especiais, específicas, melhorias, algumas requisições dessa categoria. Agora o magistrado Mauro Elvas Carneiro, coordenador da Secretaria de Execuções Unificadas, Leilões e Alienações Judiciais do TRT do Ceará, participa diretamente do Fórum Altranumes. Vamos assistir à dúvida de uma participante e logo depois a resposta do juiz. Oi, eu sou a Ale Cruda e eu ainda não completei 18 anos. Eu posso tirar a minha carteira de trabalho para me inserir no mercado? Oi, palhaça Ale Cruda, tudo jóia? Ótima pergunta. Parabéns pelo interesse de já estar aí buscando providenciar a sua carteira de trabalho, documento que é indispensável para que você e todos os trabalhadores tenham acesso aos direitos básicos, responsáveis por preservar a sua dignidade e propriamente em relação à emissão da sua carteira de trabalho, Ale Cruda, é possível sim, tá? Você emiti-la no formato digital, que é a regra, a prevalência desde 2019. Para que você consiga emiti-la, Ale Cruda, é importante que você esteja cadastrada no Cadastro de Pessoas Físicas, ou seja, que você tenha acesso ao número do seu CPF e de posse desse número, o próximo passo é fazer o cadastramento na plataforma governamental acesso com dois S's ponto gov.br e por fim, Ale Cruda, baixar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, que é disponibilizado gratuitamente, tá? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o juiz do trabalho, Heliúde dos Santos Oliveira, titular da 7ª Vara do Trabalho de Fortaleza. Programa Minuto do Trabalho. Você pergunta e a Justiça do Trabalho responde. É possível proibir o uso do celular no trabalho? Vamos falar desse e outros assuntos nesta segunda rodada de perguntas no programa Minuto do Trabalho. Quem participa deste bloco é o juiz titular da 7ª Vara do Trabalho de Fortaleza, o magistrado Heliúde dos Santos Oliveira, que vai dar suas respostas diretamente do Seminário de Direito Material e Processual do Trabalho. Vamos ver o que os trabalhadores perguntaram? Logo depois, o juiz faz as suas explicações. Meu nome é Leidiane, sou educadora em saúde e trabalho na Prefeitura de Fortaleza. Alguma das dúvidas que a população tem é a respeito a gente que trabalha. O empregador, o chefe, ele pode proibir o uso de celular no ambiente de trabalho? Leidiane, é uma pergunta muito interessante, muito recorrente ultimamente, né? Afinal, todo mundo, todo cidadão, todo trabalhador hoje tem um aparelho celular. Só que não existe regras específicas, não existe lei, não existe regras específicas disciplinando o uso do celular no local de trabalho. Porque existem situações diversas, situações diferentes em cada local de trabalho. Por exemplo, o aparelho celular hoje, ele pode ser um instrumento de trabalho. Você trabalha normalmente usando o seu celular no próprio local de trabalho. Ou até mesmo você usa o seu aparelho celular quando você trabalha externamente, usando frequentemente, anotando, fazendo pedido, fazendo remessa ao empregador. E até mesmo você usa o aparelho celular para registrar a frequência. O horário que entra, o horário do almoço, o horário da refeição, o final do expediente. A grande pergunta é o seguinte, pode-se usar telefone no local de trabalho? Olha, podemos dizer que pode e também que não pode, dependendo da situação. A empresa, ela pode fazer suas regras internas sobre o uso do celular. Para quê? Para que sejam preservadas as condições de trabalho. Para que seja assegurada que o empregado produza, trabalhe, cumpra suas obrigações, sem estar, ao mesmo tempo, se divertindo. Sem estar usando o celular para trocar mensagem, o celular para estar assistindo lá o TikTok ou coisa parecida. Porém, ele pode regulamentar isso aí, sem também restringir o direito do empregado se comunicar com a sua família ou quando for necessário. Então, isso vai depender da razoabilidade, vai depender também de cada situação e, sobretudo, do bom senso. Bom senso, tanto do empregador como do empregado. Eu queria fazer uma pergunta, eu sou o Palhaço Pipil, sou artista de rua e queria saber como é que eu faço assim para garantir meu tempo de trabalho, né? Garantir a minha aposentadoria. Olha, Palhaço Pipil, para que você tenha aposentadoria, você tem que ser um contribuinte da Previdência Social. Se você não contribuir, você não terá aposentadoria. No caso de quem tem um vínculo empregatício, que não é o seu caso, né? Quem tem um vínculo empregatício, fica mais fácil. Por quê? Porque você contribui uma parte do seu salário, a Previdência, e o empregador contribui com outra parte. Então, essa contribuição, ela vai até o final do contrato, até você completar um período, onde possa se conjugar tempo de serviço e idade. Aí você consegue a aposentadoria. No seu caso, né, que você não é empregado, você vai ter que procurar a Previdência Social e se cadastrar como um microempreendedor individual. Ou então como um autônomo, um contribuinte autônomo. O próprio INSS, a própria legislação presidenciária, tem também suas regras para dizer até quando você vai contribuir, quando você pode se aposentar, como eu disse no início, conjugando tempo de contribuição e também a idade. Aí você vai conseguir. Agora, se você se inscrever como MEI ou como autônomo, pagar uma PEP, deixar de pagar, você não vai conseguir se aposentar nunca. Olá, eu sou a palhaça Tramélia. Bom, é o seguinte, eu tenho uma dúvida aqui. Eu trabalho há um tempinho de carteira assinada, sabe? Só que agora eu quero sair do emprego e quero saber como é que eu posso saber, onde é que eu posso saber, assim, sobre os meus direitos. Tramélia. É o seguinte, toda vez que o empregador, toda vez que o patrão demite um empregado, ele tem a obrigação de pagar as indenizações trabalhistas. Numa simples dispensa, ele vai lhe pagar um aviso prévio, o saldo de salário que você trabalhou no mês, suponem, você trabalhou 10 dias, ele vai lhe pagar os 10 dias. Aviso prévio, saldo de salário, férias vencidas, se você tiver um período vencido, que ainda não entrou em bolso de férias, você pode receber como indenização, receber as férias proporcionais e 10 terceiros proporcional. Por que você não vai receber se você pedir demissão do emprego? Você não vai poder levantar de imediato o saldo existente na conta vinculada do FGTS. A não ser em casos excepcionais, que a justiça pode autorizar você levantar, mas você não vai poder levantar o FGTS. Porque se você pede demissão, você também não está precisando. Você também não vai receber a multa de 40%, que era a multa indenizatória que o empregador tinha a obrigação de depositar no caso dele lhe demitir, no caso de uma dispensa sem justa causa. E também não vale pagar o aviso prévio. E o aviso prévio tem uma gravante. Quando o empregador demite o empregado, ele tem a obrigação de pagar um aviso prévio que é proporcional ao tempo de serviço. Como você vai pedir demissão, você vai pagar, vai ficar caro para você. Você vai ter que trabalhar 30 dias de aviso prévio, ou então pagar um mês de salário para o patrão, indenizando o aviso prévio. Você não vai sair de graça não, foi a demissão. Nesse caso, você pedindo demissão, você vai perder o aviso prévio, ainda vai ter que pagar trabalhando ou indenizar, vai perder o seguro-desemprego e vai perder a multa de 40%. E agora vamos ouvir mais uma pergunta e logo em seguida o magistrado Mauro Elvas faz suas explicações. Vamos assistir? Eu tenho 13 anos, meu nome é Stephanie e eu quero saber qual o meu direito como criança. Sobre trabalho infantil. Oi Stephanie, primeiro parabéns por estar interessado em conhecer seus direitos, isso é super importante para a formação da sua cidadania. E especificamente sobre os seus direitos, a nossa principal referência é a lei 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e dos Adolescentes, mais conhecido como ECA. É lá que estão previstos, Stephanie, os seus principais direitos, especialmente os direitos à saúde, à educação, ao lazer e à proteção contra o trabalho infantil. E é importante a gente deixar bem claro, Stephanie, que a nossa Constituição proíbe o trabalho infantil para menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Portanto, Stephanie, uma boa dica para você que está próxima dos 14 anos é ficar atento às oportunidades de aprendizagem, um caminho para que você consiga desenvolver suas habilidades, ir se inserindo paulatinamente no mercado de trabalho e já ter acesso aos seus direitos trabalhistas e previdenciários, sem descuidar naturalmente das suas atividades pedagógicas, da sua frequência à escola, que também são vitais para o seu desenvolvimento. Um forte abraço e boa sorte! Teremos mais um breve intervalo. No próximo bloco, retornaremos com a próxima convidada, a juíza titulada Sexta Vara do Trabalho de Fortaleza, Kaline Leuinter. Falaremos sobre assuntos que envolvem o universo do trabalho da mulher. Um assunto polêmico que vai ser tratado hoje é se as mulheres podem ganhar menos do que os homens realizando o mesmo serviço. Fique conosco e esclareça essas dúvidas. Voltamos já com o programa Minuto do Trabalho. Estamos de volta com o programa Minuto do Trabalho. Caminhamos para o terceiro e último bloco com a participação da magistrada Kaline Leuinter, juíza titulada Sexta Vara do Trabalho de Fortaleza. Seja bem-vinda! Obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer participar do programa. Igualdade de salário entre homens e mulheres, dentre outras temáticas, é o que será discutido agora. Vamos ouvir as dúvidas das pessoas nas ruas e logo em seguida a juíza Kaline Leuinter responde aqui, no estúdio do programa Minuto do Trabalho. Eu sou Ana Célia, prestadora de serviço da empresa F2. Eu gostaria de saber se a empresa pode exigir no ato da admissão o teste de gravidez e também na demissão. Olá, Ana Célia. É uma pergunta bastante interessante. A empresa não pode exigir no ato de admissão qualquer teste de gravidez. Inclusive, essa conduta é considerada crime pela Lei nº 9.029. O artigo 373-A da CLT também veda essa conduta. No ato da admissão e para a permanência da trabalhadora no trabalho, é vedada a exigência do teste de gravidez. Quanto à exigência do teste de gravidez no momento da demissão da trabalhadora, apesar de não existir qualquer previsão legal proibindo essa conduta, a jurisprudência trabalhista entende que ela também é vedada. Eu sou Helena Mesquita, eu sou chefe de gabinete na Câmara Municipal de Fortaleza. A minha pergunta é, a mulher, ela pode ganhar menos do que o homem, mesmo desenvolvendo o mesmo trabalho? Isso está em alguma lei? Como é que a gente consegue entender sobre isso? Oi, Helena. A sua pergunta reflete uma realidade no nosso país. Infelizmente, por dados do IBGE, nós constatamos que as mulheres recebem, de fato, salário inferior ao dos homens, apesar de desenvolver as mesmas atividades. Isso é vedado tanto pela CLT como pela Constituição Federal. O artigo 7º da Constituição Federal garante paridade salarial entre homens e mulheres, desde que eles exerçam as mesmas atividades. Mas essa não é nossa realidade. E com a finalidade de diminuir essa discriminação entre homens e mulheres, o CNJ, no ano passado, editou uma resolução tratando do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Esse protocolo vai ajudar o judiciário a diminuir essa disparidade entre homens e mulheres. Meu nome é Rebeca, eu sou estudante e eu gostaria de saber quais são os direitos trabalhistas da mulher gestante. Olá, Rebeca. A mulher gestante, o principal direito da mulher gestante é a garantia provisória no emprego, desde a data da confirmação da gravidez até o quinto mês após o parto. Fica vedada, sim, a dispensa imotivada da trabalhadora durante esse período. O outro direito importantíssimo é a garantia da licença maternidade por 120 dias, a partir do oitavo mês de gestação. A trabalhadora gestante também tem direito à transferência da função, ou seja, à mudança da função, se essa função for prejudicial à sua gravidez. A empregada gestante também tem direito a afastamento do trabalho para as consultas e exames complementares sem qualquer desconto salarial. Então, esses são os principais direitos da trabalhadora gestante. Mais uma vez, outra participante faz sua pergunta e, na sequência, o juiz do trabalho, Mauro Elvas, esclarece a dúvida do Fórum Trabalhista de Fortaleza. Vamos assistir? Você pergunta e a Justiça do Trabalho responde. Olá, aqui Vanessa Oliveira, sou advogada e professora. E a minha pergunta é sobre esse projeto de lei que está em tramitação sobre os motoristas de aplicativos. Eu queria saber quais os benefícios práticos este projeto traz. Oi, doutora Vanessa, tudo jóia? Primeiro, uma ótima pergunta, parabenizar pela pergunta, um tema extremamente atual, controverso. Então, nós temos aqui uma ótima oportunidade para esclarecer os principais pontos, os principais efeitos práticos que foram questionados pela doutora. E, primeiro, é importante ressaltar que o projeto de lei 12 de 2024, projeto de lei complementar, ele ainda não foi aprovado, ou seja, ainda não houve a sanção presidencial. Ele ainda se encontra em trâmite no Congresso Nacional. E, a partir desse projeto, doutora Vanessa, destacaria cinco efeitos práticos que, a meu ver, são os mais relevantes. O primeiro deles, que esse projeto, em relação à sua abrangência, ele é destinado a regulamentar a atividade dos motoristas de aplicativo, de transporte, né, que conduzem veículos automotores de quatro rodas. Então, é muito importante ficar definida a abrangência do projeto. O segundo ponto, que considero de suma importância, foi o enquadramento desses motoristas como trabalhadores autônomos por plataforma, de maneira que vão ter acesso aos benefícios previdenciários, melhor dizendo, todos os benefícios previdenciários, obviamente, e, inclusive, auxílio maternidade em relação às motoristas mulheres. Acrescento ainda, doutora Vanessa, como terceiro efeito prático, o estabelecimento, através dessa lei, a fixação de uma remuneração mínima, que vai acrescentar, inclusive, que estabelece, inclusive, a possibilidade dos trabalhadores, dos motoristas, terem reembolsado, né, ressarcimento em relação às despesas com combustível, com celulares, os gastos com manutenção do veículo, dentre outros, tá? Acrescentaria, como quarto ponto, a preservação da liberdade desses trabalhadores em relação aos dias e os horários que eles irão se conectar às plataformas, né? E, além disso, há uma fixação e estabelecimento de um período máximo de conexão dos motoristas para cada plataforma equivalente a 12 horas por dia. Por fim, doutora Vanessa, destacaria como um importante pronto previsto no projeto de lei complementar a possibilidade dos motoristas de aplicativo, através dos seus sindicatos, diretamente com as empresas ou, naturalmente, em negociação direta com os sindicatos patronais, a busca por direitos e benefícios, além dos que foram previstos pela legislação complementar que ainda se encontra em trâmite do Congresso Nacional. Encerramos por aqui mais um programa Minuto do Trabalho. Agradecemos a participação da Juíza do Trabalho, Kaline Leuinter, assim como dos demais magistrados que contribuíram com esta edição do programa, através do esclarecimento de dúvidas da população. Se você é trabalhador ou trabalhadora, empregador ou empregadora, ou profissional liberal, tem alguma dúvida sobre direitos trabalhistas, ou mesmo sobre o funcionamento da Justiça do Trabalho do Ceará, participe também do programa. Entre em contato conosco através do telefone 8533889426 ou pelo e-mail comunicação arroba trt7.jus.br, sem acento nem cedilha. Você pode gravar um vídeo com a câmera do seu celular na horizontal e nos enviar com sua pergunta. Esperamos ter contribuído para o esclarecimento de dúvidas da população. Aguardamos você no próximo encontro. Programa Minuto do Trabalho. Você pergunta e a Justiça do Trabalho responde. Música 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 Música